E aí, beleza pessoal? Então, no vídeo passado eu expliquei como é que funciona o canal, mas já que você é novo aqui no canal, eu vou explicar direito como é que funciona. Começa assim, a gente conta histórias improvisadamente, eu começo a contar e daí eu faço as imagens da vida real, é divulgado galáctico, só que em vez de desenho é vida real, e eu tiro essas histórias da minha mente, presta bem atenção, a minha mente, eu inverto essas coisas, elas vêm de repente, então, bora para o vídeo? Pois é, para a gente começar o vídeo aqui, vamos, faz conta que eu estava fazendo um desafio, o que desafio pode ser? Um desafio do gato. Daí, right? Daí, daí 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 de Isso que eu compro um mal significado Não. Pois é, então a luz está ferindo meus olhos, então vou colocar esses óculos aqui, não é de menino, não é de menino não, pois é, aqui está ótimo, pois é, vamos continuar a história, aí depois do desafio do gato, o gato ganhou de mim, aí eu fui lá na cozinha, encontrei minha mãe, e depois de encontrar minha mãe, ela disse o seguinte, que era para mim lá fora mendigar para pedir esmola, Ó, presta atenção isso aqui, é só a história que eu invento, tá bom, tá, vamos ir na cena, hein, aí mãe, caralho, tem alguma coisa aí para mim comer, e aí mãe, se não me respondeu mal, tem alguma coisa aí para mim comer, para me encher o buço, Pensa menino, não tenho comida agora não, pode me encher o nome da rua Ah, então tá, mãe, vou lá me encher, então tá Vamos supor que eu fui lá mendigar, na história, na história, eu fui lá mendigar, ninguém estava me dando esmola, vamos supor isso Não me esmalhe aí, caralho, vai por favor, eu falo maluco, preciso encher isso aqui, senão ele me vai Tem um trocado aí? Vamos aí, valeu Aí vamos supor que eu cheguei em casa com, sei lá, uns 30 reais, não, muito bom, velho, que tal, 2 reais, não, 10, 10 reais, aí a minha mãe ficou assim, ó, eu tinha que conseguir isso tudo, menino, aí daí eu penso, aí daí eu acho que vai acontecer o seguinte, Ah, mas eu sei o que vai acontecer, fica na cena, hein E aí, mãe, beleza, cozinho? Eu tô do outro lado E aí, beleza? O que isso aqui é? Só que eu achei a nota de 10, atrás dessa linha aqui de mendigo, tá? Onde é que você conseguiu isso, menino? Ai, viu? Eu mesmo Pois é, galera, se você gostou do seu vídeo Se você gostou do vídeo, dá like, compartilhe com seus amigos Pra você poder ver aí Você pode, ah, eu vou dar uma dica aí Se você quiser baixar esse vídeo, vai lá no Upmon ou até no Zapwap Lá no Zapwap você vai baixar esse negócio lá Melhor lá, né? Onde eu estava assim E tchau! Eu sei que vocês adoram isso, então, toma aqui Pera aí Não era pra isso acontecer Não, mas não era pra isso acontecer Você camisa só com calça e um negócio de novo? Não, não vou ficar pelado dessa vez Ai, meu Deus! Ai, droga! Pera aí, deixa eu colocar aqui E tchau, galera! Então, obrigado por curtir esse vídeo E obrigado por estar aqui Se você não gostou, por favor, não dá dislike Só comenta com seus amigos Que esse vídeo foi ruim E recomenda pra eles verem Pra ver se eles gostam ou não É sua opinião Então, tchau!